Oi amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a Tia Flá vai ensinar para vocês como fazer biquíni e toquinha de natação para as mini miudinhas. É bem fácil de fazer, você vai usar apenas tesoura e bexiga. Olha que gracinha que fica. Você pode fazer a cor que você quiser. E agora eu vou mostrar que já tem duas bonequinhas nadando na piscina. Essas duas estão nadando e a de biquíni rosa está só dentro da água paradinha. Eu vou mostrar os materiais. Como eu falei, vamos utilizar tesoura e duas bexigas no tamanho 7. Esse é o tamanho para essa boneca mini miudinha. Para fazer o lacinho da parte de cima do biquíni, você utiliza qualquer outra cor de bexiga. O restinho que tiver, você vai cortar uma argolinha, que é essa parte de cima. Você corta a argolinha para ela virar uma tira. A primeira bexiga nós vamos fazer o biquíni. Nós vamos cortar essa faixa, fazer um corte aqui em cima e um pouquinho mais para baixo. Mais ou menos a largura de um dedo. Essa vai ser a parte de cima do biquíni. Na parte de baixo, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Cortar mais essa ponta. Vai ficar assim. Vamos dobrar. Para ficar mais fácil... Ó, tá dobrado. Para ficar mais fácil, deu uma dobradinha pequena. E a gente vai cortar só essa parte de cima. Vou fazer de novo. Essa é a bexiga aberta. Você vai dobrar uma vez. Nós vamos cortar só um pedacinho aqui em cima. Não pode cortar essa parte. Então, eu vou dobrar e vou cortar essa pontinha. Segura com a unha aqui para você não cortar tudo. Cortei essa parte. Aqui fica inteiro. E o biquíni já está pronto. Primeiro, vamos colocar a parte de cima. Coloca sempre por baixo, que é mais fácil. Você vai ajeitando para ele ficar certinho. Pronto. Agora, a parte de baixo. Agora, a parte de baixo. Prontinho. Pronto. Agora, o lacinho. A gente vai usar aquela tirinha que eu reservei. Passo aqui por baixo. Passou aqui no meio por baixo, é só dar um nozinho. Deu um nozinho. Vamos cortar um pouquinho as laterais. E o lacinho fica prontinho. Agora, vamos para a toquinha. Para a toquinha, nós vamos utilizar a segunda bexiga. Nós vamos cortar toda essa parte comprida fora Cortei toda essa parte fora E a toquinha já está pronta Se sobrar muito aqui na parte de cima A gente tira mais um pouquinho Eu vou experimentar O tamanho que eu cortei Eu achei que já ficou bom Deu pra cobrir bem as duas orelhinhas E a parte de trás Viu como é super fácil de fazer? Agora essa também vai pra piscina Que bonitinha Espero que tenham gostado Do nosso tutorial de hoje Não se esqueçam de deixar o seu gostei Se ainda não for inscrito Se inscreva aqui no canal Siga também o Instagram O Facebook E aguarde que eu voltarei com mais tutorial pra vocês